E aí pessoal tudo beleza com vocês tamo de volta na nossa série vida policial e hoje a gente vamos patrulhar como vocês tanto pediu aí com a motinha beleza só o barulho dessa moto velho vamos abaixar aqui o volume do jogo aqui vamos ver você tá louco velho o bagulho parece que tá dando tiro bom vamos lá vamos patrulhar com a motinha nós temos já uma missão aqui aplique multas para veículos ilegalmente estacionados até o final de seu turno beleza bom vamos procurando então o veículo o lado da da rodovia a gente procura oi tá nossa bordar esse caminhão nossa motinha estranho eita não freia velho deixa eu descer aqui deixa eu chegar nesse cara aqui desse caminhão vamos usar o bafômetro nele não encontrei nada checar esse veículo dele está tudo certinho com ele tá liberado né fazer o que eu não tô muito acostumado aí com a motinha e continuando essa patrulha aí que a sirene aí beleza os carros não vai querer atravessar a gente né é o mouse está pegando velho olha hoje agora que fui reparar isso será que atualizou o jogo alguma coisa assim ó é tá virando agora câmera pra gente a moto tinha só eu acho em vamos patrulhar então aí nós temos uma missão e que é de verificar tem veículo estacionado de modo irregular também aguardando algumas chamadas chamadas né que da hora velho podia ter essa câmera aqui no carro né velho sim é bom que dá pra gente checar bem dos lados com a motinha dando uns pipoca aí muito louco daqui é o que cara nunca passei nessa essa área que é um motel deve estar bêbado deixa abordar aqui parou vamos desligar aqui descer dela já vamos vir aqui checar usar o bafômetro bom tá com nível alto de oi a roda do carro não tá virada com nível alto de álcool no sangue vamos checar o veículo bom beleza vamos pedir pra ele sair do veículo eu vou colocar eu ia colocar a arma na mão mas não vou não vamos revistar ele procurado pela polícia beleza vamos prendê-lo vai ter umas pessoas olhando ali vamos chamar aqui uma viatura de polícia beleza e vamos guinchar esse veículo também já a gente já ganha até um um pontinho né já ganhamos um pontinho aí uns pontos beleza vamos continuar aí o torno vai passando e a gente pra achar veículos estacionados de forma irregular e meio complicado ali já é outra área nós não vamos passar para aquele lado hoje bom vamos vamos pra cá opa temos um chamado vamos lá vamos lá vamos lá vai 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 bora 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 não é pra cá pra cá pra cá pra cá nossa velho que ruim dirigir essa motinha cadê cidade é pra que lado é pra cá mesmo bora nossa olha que ruim velho nossa olha que ruim velho vamos cortando aqui tudo rapidinho a gente chega aqui ó no parque aqui e aqui ó chegamos entrando com moto tudo cadê onde está a pessoa e aqui atrás vai 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 desce desce deixa eu tirar essa arma da mão então vamos perguntar aqui é um homem jovem camiseta cinza short azul camiseta cinza short azul sapato azul vamos perguntar essa aqui só pra né beleza camiseta cinza short azul e sapato azul tudo azul é só a camiseta cinza vamos fazer umas rondas aqui vamos entrar aí na motinha vamos entrar aí na motinha desliga aqui beleza da parte aqui da partidinha na motinha meu deus velho olha o barulho dessa moto bom camiseta cinza tá lá atrás lá atrás lá atrás pra cá ó passaram o QTH pra gente vamos virando aqui e entrar aqui ó tá nesse beco caramba cadê cadê a moto caramba dirigir essa motinha não é nada fácil tava aqui ó camiseta cinza camiseta cinza short azul tênis azul tênis azul calça azul ali calça azul ali é esse será? tá não tá lá ó tá por aqui esse infeliz tá por aqui esse infeliz achou, 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 achou vai 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 para 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 de boa oxi parou em vamos revistar ele aqui arma branca perigosa beleza já vamos prender ele prendendo ele aqui agora vamos chamar o guincho o guincho não vamos chamar uma viatura aqui chamar uma viatura vamos chamar na viatura beleza opa temos um chamado para busca e prender traficantes de droga procuro e prenda vamos 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 bora 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 vamos pegar nossa motinha aqui e aqui ó nós tem um grandes armamentos esses quatro aqui é para quê? ah tá para me mandar chega chega o carro parar vamos lá vai 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 entra entra vamos lá acho que a gente consegue cortar por aqui ó vamos cortar por aqui de moto ó de moto nós cortamos já aqui o grande caminho até no nesse jogo a moto tem de grande vantagem né tomar cuidado porque pode ter troca de tiro certeza é aqueles ali vai desce desce dependendo da reação nós já podemos pegar bala neles tomou 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 essa já tomou já tá com uma lote ali tomando dano com tomou tomou os dois ó que tal ó as evidências só vamos chamar a ambulância depois chamando a ambulância estamos coletando as evidências vamos chamar a ambulância agora chamando a ambulância e ó beleza ó a gente já fizemos bastante missão aí com esses carros aqui hein é é ainda tem mais alguém velho ah tem esse daqui ó essa essa moça aqui que mesmo assim quis trocar tiro ainda com a equipe olha ganhamos 400 pontos velho beleza eita tomar cuidado com os disparos acidentais vou entrar aqui de novo na nossa moto da partida desligar essas luzes ligar a luz da motinha que bizarro velho vamos patrulhando nós temos missão ainda não sei se vamos conseguir resolver mas vou abordar essa mulher nunca abordei ninguém assim nunca abordei ninguém assim a toa foda que ele demora um seco bom não encontrei nada ta limpa vamos checar a id dela Lilian More esta liberado senhor aí vamos revistar ele bom não tem nada vamos checar a id dele aqui beleza nada demais esta liberado vai vamos continuar nossa patrulha aqui veículos estacionados ilegalmente aí não estamos achando vamos já para o centro da cidade porque já vai terminar nosso plantão e ai a gente vamos já finalizar aqui né ai já acabou nosso plantão vamos agora até o DP se a gente tiver algum carro parado ai no meio do mato a gente já aborda achei que tinha visto uma luz aqui bom vamos se achar aqui nesse map nesse mapinha aqui não não coopera muito cortando aqui no meio do trânsito e bom pessoal então vou encerrar o vídeo por aqui vídeo gravado bem as pressas aqui ó estou gravando as 9 horas da noite mas espero que vocês curtam se curtir não se inscreve até deixando aquele like beleza eita nossa ta se inscrevendo no canal beleza pessoal então vou encerrar por aqui então é isso ai valeu falou abraço até o próximo vídeo e fui e aí